O BG começa repercutindo os acidentes registrados durante o feriado nacional. É incrível, né? Porque a gente começa a fazer as campanhas, chama as polícias para falar sobre o risco, mas não tem jeito. Olha, um motociclista de 24 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção do veículo e bater contra um poste de iluminação. Gente do céu! Meu Deus! O acidente que vitimou o Alas Henrique de Souza, de 24 anos, foi na BR-259. Ah, esse que aparece na moto aí, que é o Alas, né? Que tristeza, um moço novo, né? Novo, gente. Foi na BR-259. Deixa eu chamar o Ivan Duarte, que vai contar desse acidente pra gente. Oi, Ivan! Lamentável, né? Um jovem que perde a vida assim num acidente. Você tem a informação? Por favor, bom dia. Oi, Nico. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Realmente muito triste isso, viu? A vítima fazia um deslocamento da cidade de Santa Efigênia de Minas para Sardoá. O Alas Henrique de Souza perdeu o controle de direção da motocicleta e acabou batendo em um poste de iluminação. Ele teve uma lesão grave na cabeça e morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, antes de se chocar contra o poste, o condutor chegou a atingir a canaleta lateral da pista. A perícia foi acionada para descobrir os vestígios deste acidente e a motocicleta e os pertences foram entregues à família da vítima. O corpo do piloto foi levado ao Instituto Médico Legal. Realmente rapaz novo, notícia muito triste. Perdeu a vida neste acidente na BR-259, Nico. Muito triste. Obrigado.